Hoje tem Flamengo na Copa do Brasil e eu estou de plantão no estádio Albertão aqui em Teresina do Piauí. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo de uma confusão que está rolando entre Flamengo, Botafogo e o Campeonato Brasileiro. Vou falar também do jogo Flamengo e Autos do Piauí, o jogo que daqui a pouco vai acontecer aqui no estádio Albertão em Teresina. Vou falar sobre 50 milhões de reais nos cofres do Flamengo já confirmados para 2022. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais no nosso crescimento e como eu sempre digo aqui, é muito importante pra nós. Então se você não é inscrito, perde tempo não, tá? Botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like pra poder ajudar no nosso trabalho, pra poder ajudar no nosso crescimento e eu vou começar o vídeo já falando da festa que a torcida fez aqui ontem em Teresina. É isso mesmo, o adjetivo que eu tenho pra dar pra noite de ontem foi Teresina parou. Assim, uma festa maravilhosa, uma festa sensacional que a Nação Rubro Negra fez pra receber o time aqui na capital paranaense, na capital piauiense, ontem na chegada do Flamengo. Teresina parou, a galera fez carreata do aeroporto até o hotel, fecharam a rua do hotel, fizeram uma festa maravilhosa e os piauiense todos estão de parabéns. Eu tô até sem voz, a gente fez uma live aí em torno de quatro horas ontem na Flazueiro TV, eu tô sem voz, mas foi assim maravilhoso, foi sensacional. Quero dar um abraço aí a todo o povo, a todos os inscritos, a toda a galera, toda a Nação Rubro Negra, aqui de Teresina, no Piauí. Hoje é dia do trabalhador. E como é que a gente comemora o dia do trabalhador? Trabalhando. Já estou aqui no estádio montando toda a estrutura pra nossa transmissão mais tarde, já estou vendo tudo, já estou de plantão e é claro, como sempre, trazendo as notícias do Flamengo pra você. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Altos aqui no estádio Albertão, hoje, às seis horas da tarde. A gente vai fazer uma programação ao vivo hoje, às três horas da tarde, no nosso canal de lives e transmissões, Flazueiro TV, é o nome do canal, tá? Vai ser uma programação diferente, vai ser uma programação especial, uma super live, mostrando tudo, mostrando o clima fora do estádio, mostrando o clima pré-jogo, com a narração do jogo na voz do Mauro Santana, vai ser muito legal, vai ser muito bacana o que a gente vai fazer essa super live, eu, Rafa Melo, Wesley Ramon, o Mauro Santana, vamos fazer uma super live aí do jogo, Altos contra o Flamengo, aqui direto do Albertão. Vou até deixar o link aqui do Flazueiro TV, já no comentário fixado, você que ainda não se inscreveu lá, se inscreve no Flazueiro TV, que é o nosso canal de lives, que é o nosso canal de transmissão, tenho certeza que você vai gostar demais, tá certo? Bom, mudar o assunto, falar agora sobre confusão com o Flamengo, porque eu vou ser sincero para vocês, eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Primeira notícia que saiu, Flamengo procura Botafogo e pede inversão do mando de campo, ou seja, ao invés do Flamengo ser o mandante do jogo do domingo que vem contra o Botafogo, o Botafogo seria o mandante do jogo contra o Flamengo. E daí a situação é basicamente a seguinte, o Botafogo seria o mandante, o Flamengo jogaria no Engenhão com o Botafogo sendo o mandante, porque o Maracanã está fechado para que seja plantada a grama de inverno. Até aí está tudo bem, até aí está tudo certo, estava tudo combinado, estava tudo tranquilo quanto a isso. Só que aconteceu uma situação assim, não está dando muito para entender, está muito confuso e a CBF até o momento não confirmou nada. saiu a informação de que esse jogo não haveria a inversão do mando, o jogo continuaria com o mando do Flamengo e esse jogo iria ser disputado em Brasília. Como eu disse, está uma confusão, por quê? Porque até o momento a CBF não confirmou que o jogo vai ser em Brasília, a CBF até o momento não bateu o martelo que o jogo vai ser em Brasília, não falou sobre o horário do jogo e uma outra coisa, e isso aí é o que está me deixando mais preocupado, já estão até vendendo ingressos para esse jogo em Brasília entre Flamengo e Botafogo. A gente ainda não sabe o que está acontecendo, também a gente não sabe o que está se passando. A gente está de olho em tudo, a gente está monitorando tudo e é claro, como eu sempre digo aqui, na medida em que as coisas forem acontecendo, a gente vem trazendo para vocês. A gente está atento a tudo, a gente está de olho em tudo, a gente está vendo tudo e assim, essa situação do Botafogo ficou muito confusa. A informação que eu obtive aqui de baixo do olho foi o seguinte, que o Botafogo a princípio teria aceitado a inversão do mando, depois o Botafogo começou a querer criar picuinha, por quê? O Botafogo ia receber um dinheiro para poder jogar lá em Brasília e daí os caras já estavam de olho já em poder ganhar dinheiro, aquela coisa toda. A gente ainda não sabe, estou sendo muito sincero para vocês, quando eu não sei eu não chuto, não venho aqui para chutar. A situação até o momento é confusa porque a CBF ainda não confirmou de fato onde vai ser a partida, se vai ou não inverter o mando de campo para o Botafogo. Bom, vou mudar de assunto aqui, falar agora sobre 50 milhões confirmados nos cofres do Flamengo. A situação é a seguinte, o Flamengo tem no seu planejamento financeiro, esse mês agora, nós estamos no mês de quê? Esse ano de 2022, o Flamengo tem um orçamento financeiro aí, uma perspectiva de ganho de um bilhão de reais. Desses um bilhão de reais é tudo separadinho, tanto de patrocínio, tanto de cota de televisão, tanto de premiação de campeonato, tanto disso, é tudo muito bem separado. E aí, o que acontece? O Flamengo espera receber, espera não, o Flamengo tem confirmado para receber 50 milhões de reais. Que 50 milhões de reais são esses, Flazueiro? De jogadores que foram vendidos de forma parcelada. Vou dar um exemplo, Lucas Paquetá, Gerson, Rodrigo Muniz, Renier Jesus. O que acontece? Flamengo, desses jogadores que foram vendidos de forma parcelada, Flamengo tem 127 milhões na rua. Desses 127 milhões que estão na rua, já está confirmado que 50 milhões serão pagos esse ano de 2022. Trazendo assim, já 5% do orçamento total do ano, o valor de 50 milhões de reais. Vamos torcer aí para que o Flamengo receba esse dinheiro, para que o Flamengo fique tranquilão e cada vez mais rico para poder ir muito forte, para poder ir muito bem para o mercado. Fala agora sobre a torcida do Flamengo que ficou bolada com o Neto ontem. Isso porque a situação é a seguinte. O Neto, ele sempre fica com esse papinho de que a torcida do Flamengo fora do Rio é terceirizada. De que o torcedor do Flamengo fora do Rio é terceirizado. E a torcida fez uma festa maravilhosa aqui ontem, como eu já comecei o vídeo falando. Já comecei o vídeo falando sobre isso. Ó, torcida do Flamengo aqui ontem parou Teresina. E o assunto da galera era muito esse. Ó, Neto, a torcida do Flamengo não é terceirizada. A torcida do Mengão não é terceirizada. Aqui a gente torce só para o Flamengo. A galera não gosta muito desse tipo de comentário. Mas o que eu percebo em alguns jornalistas é que muitas das vezes eles comentam algumas coisas, eles falam algumas coisas, já sabendo que a torcida vai ficar bolada e vai dar lá o like que eles querem, vai dar lá o engajamento que eles querem, vai dar o resultado lá do que eles querem nesses comentários deles. Então, acredito que o Neto se aproveita muito desse artifício, dessa artimanha. Fica falando que a torcida do Flamengo fora do Rio é terceirizada, que o cara torce para um time local e para o time do Flamengo e tal, aquela coisa toda. E ontem a torcida aqui no Piauí mostrou que não, que o Flamengo é sim o maior time do Nordeste. Que a galera abraça o Flamengo, que a galera vem com o Flamengo e que a galera tá com o nosso Mengão, tá certo? Vamos terminar o vídeo, lembrar você que hoje, a partir de 3 horas da tarde, gente, 3 horas da tarde, a gente vai entrar ao vivo no nosso canal Flazueiro TV. É um canal só de lives e transmissão. Quer acompanhar o jogo por lá? Lá. Lembrando que esse jogo não vai passar na televisão. Vai passar apenas em uma plataforma de streaming. Não vai passar em nenhum canal Globo, Premiere, Sport TV, ESPN, SBT, Record. Não, não vai passar. Vai passar só nessa plataforma de streaming específica e a gente vai fazer a transmissão pra vocês. Pique Rádio na Flazueiro TV. Então eu conto muito com vocês. A partir de 3 horas da tarde, nós entraremos ao vivo. Então quem quiser acompanhar tudo, saída do ônibus lá do hotel, chegada do ônibus aqui, chegada da torcida aqui, e tudo você vai poder acompanhar. Flazueiro TV vai ser legal demais. Tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Você que não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino, deixa o teu like. Feliz dia do trabalhador. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. E é nóis.